Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao Dudes or Not. Meu nome é Gisele e no vídeo de hoje vamos falar sobre polêmica da Yoimiya. Se você quer saber que polêmica é essa, então acompanha aqui o vídeo pra você saber o que é. Bom, e qual que é a polêmica que está acontecendo com a Yoimiya, meu Deus? O que está acontecendo? O que está causando aí um alvoroço na comunidade global de Genshin Impact? O que está acontecendo? Bom, independente aí de você ter pego ela ou não, se você não sabe o que está acontecendo, basicamente é o seguinte. Desde o primeiro dia que ela foi lançada, o pessoal ficou... Novidade lançada não. Desde o primeiro dia que teve o trial da quest dela no Dinozuma. O pessoal já ficou assim meio com o pé atrás com ela. O Sete que tinha um colocador de artefatos dela também não estava lá essas coisas. E aí ela estava com três constelações e com uns danos meio esquisitos. E aí começou a sair umas teorias de que, ah, ela funciona com... Com o Overload lá, que é Pyro com o Eletro. E a gente não está acostumado, a gente não tem personagem para isso. É por isso que ela está parecendo que ela é ruim. A polêmica começou meio assim. Mas a gente não achou, assim, digamos assim, de maneira geral da comunidade. Não estava achando que ela era ruim. Só não era a melhor personagem. Meio que assim, no geral, que a galera estava pensando até o momento. Pois bem, aí saiu, finalmente, o banner dela. E aí as pessoas que estavam, enfim, desejando aí e fazendo os pulls para conseguir ela. E que pegaram ela. Estão bem satisfeitas. Ô, Napoleão! Então as pessoas que estão, ou que estavam aí com essa personagem nova, a Yoimiya, estão bem, assim, insatisfeitas de modo geral. Não todo mundo, mas de modo geral a galera está ficando bem satisfeita conforme vai passando os dias. Porque ninguém está achando um jeito, digamos assim, ideal para usar ela. É tudo muito esquisito, cheio de problemas. E aí muita gente começou a causar um alvoroço, que é o seguinte. Ao invés de explicar o porquê que as pessoas não estavam gostando dela. Muita gente que estava reclamando, estava tendo um comportamento meio tóxico. Como se fosse de um fã, assim. Sabe que nem quando tem aqueles fãs de K-pop. Mas aquele fã, assim, bem... Tóxico, na real, que vai defender até o último... Não importa o que aconteceu com aquela pessoa lá, aquele super idolatra. Vai defender até o final e enche o saco, sabe essas coisas assim? Estava parecendo meio isso, estava acontecendo com a Yoimiya. Estava bem complicado. Os fãs estavam dando as opiniões deles. E aí as pessoas que... Digamos, mais tóxicas. Que não estavam se sentindo... Acolhida, digamos assim. Estavam com um comportamento muito tóxico. E meio que xingando as pessoas, assim. Só porque elas não tinham a mesma opinião. E quais são as opiniões que estão surgindo para estar rolando essa polêmica? Bom, então primeiro é isso de que ninguém achou um jeito ideal, assim. Um time ideal para elas funcionarem. E tudo é meio esquisito e tals. E aí a galera começou a fazer o quê? Não todo mundo. Não foi todo mundo. Mas esse povo mais tóxico, digamos assim. Estava pedindo por buffs. Queremos buff na Yoimiya. Queremos buff na Yoimiya. Bababá, bababá, bababá. E isso começou a causar muito por quê? Porque, assim, se você pegar todo personagem que você tem algum problema ou você está insatisfeito e começar a pedir buff, então você vai fazer isso em todo banner. Então todo personagem que você pegar, você vai acabar pedindo buff. Porque é óbvio que os personagens têm seus potenciais, suas fraquezas. Então, assim, não é muito agradável, digamos assim, você ficar pedindo buff toda hora. Porque quer dizer que não importa qual personagem sair, você sempre vai estar insatisfeito. Você sempre vai estar pedindo por isso. E você vai querer sempre personagens extremamente fortes e não equilibrados, como é o mais interessante. Então começou a surgir essas brigas de meio que time e Yoimiya pedindo buff. Time defendendo Yoimiya de que, não, ela está boa. Está tudo certo. Vocês estão muito loucos e por aí vai. Até que, então, o que aconteceu, que eu achei muito legal. Teve uma pessoa com parceria de outros players aí, que tem a Yoimiya e estavam jogando com ela. E pessoas mais, digamos, conscientes, calmas, não tóxicas, digamos assim. Pessoas mais com bom senso. Fizeram um post no Reddit, que é onde se concentra bastante, assim, a comunidade global de Genshin. Geralmente, ou você fica no Discord do Genshin, que tem o Discord oficial, ou fica no Reddit. E é onde o pessoal mais se concentra. Só que é aquela coisa, é tudo em inglês, porque é uma comunidade global. Enfim, todas essas pessoas se dedicaram para mostrar por que elas não estão gostando da Yoimiya. E o que eu mais gostei. Além de estar absolutamente tudo explicadinho, eles até falam assim. Não é que nós estamos pedindo por um buff. A gente quer que os problemas que estão acontecendo com ela sejam consertados. Aí eu já fiz. Agora sim, isso é mais um bom senso. E, cara, tem um post absurdo. Eu vou ler os principais pontos que tem, porque tem muita coisa. Eu vou mostrar aqui para vocês. E aí, se você concorda ou não, fica a seu critério. Mas eu quero saber a opinião de vocês, porque tá polêmico. Tá polêmico, tá tenso. Então, vamos lá. Ó, a própria pessoa colocou assim aqui. Que ela dividiu os contextos, digamos assim, sobre pequenos problemas que têm a ver com o kit dela. Como o pessoal tá falando, o kit dela é como se fosse a Yoimiya. Ela é composta por várias características. Desde design, skills, a porcentagem do dano e por aí vai. Então, o pessoal tá chamando isso de kit. Então, o pessoal fez aqui separado pequenos problemas do kit dela, problemas maiores do kit dela e problemas de mecânica com o jogo. E aí, eles começam aqui mostrando, por exemplo, os ataques dela. Qual que é o problema? O problema aqui é o seguinte. A Yoimiya é um personagem que funciona com auto-ataque. O auto-ataque é o destaque dela. Ela não tem um ataque carregado forte. Ela não tem um burst forte. O ataque normal dela, que é o automático, que funciona legal. Que tem uns danos melhores. E aí, o pessoal aqui tá mostrando que é o seguinte. Que o ataque mais forte dela tá no quinto hit. Meio que começa com o mais fraco. Ó, 63. Aí, depois, vai aumentando. 122, 158. Duas vezes 82. E depois, o último, que é 188. O que isso quer dizer? Que pra você tirar o maior proveito dela possível, você tem que completar toda a sequência de hits. Pra ela dar um dano maior. Então, é uma personagem que ela vai performar melhor se você conseguir fazer ela, dar os 5 tiros seguidos. E aí, qual que é o problema que a galera tá falando disso? Ela tem um AOE que o pessoal fala. O que é AOE? O AOE é tipo o tamanho de extensão que o golpe do personagem alcança. E aí, começa a polêmica assim. O AOE dela, pra um arqueiro, é muito pequeno. E ela precisa dar esses 5 hits seguidos. Então, ela fica muito mais próximo dos inimigos do que, em teoria, ela deveria ficar. Então, é quase impossível você, digamos assim, dar 5 hits seguidos. Sem tomar uma porrada ou dar um dodge. Então, é muito difícil você tirar o proveito dela. E assim, meio que eles estavam falando que se você tem o Zhonglin, que tem o escudo mais forte, você tá, tipo, você tá seguro. Não vai acontecer nada, tipo, você vai conseguir fazer toda a sequência de golpes. Mas eles estavam falando que esse é o único personagem, praticamente, que realmente segura a onda, assim, da Io e Mia. O que é meio chato você pra pensar, porque, pô, tem a Noel, tem a da Iona. E, tipo, eles não dão conta? Como assim? Aí, o cara começou a dar uns exemplos. Olha o que acontece. É, como... Olha quantas vezes ele fica dando dodge e tentando atacar. Ele não consegue dar 5 golpes seguidos. É muito difícil. Ou você dá dodge e você morre. É, tipo, isso que acontece. Ah, que tenso isso, né? Assim, isso é realmente um dos menores problemas dela. Mas, nesse sentido, assim, de que, poxa, só ter o Zhongli pra dar o apoio que ela precisa... Ah, é complicado. E o maior problema disso tá acontecendo, na realidade, é por causa do tamanho da área de extensão, assim, que os tiros dela alcançam. Que é, tipo, ridículo comparando pra um arqueiro. E aí, olha só o que acontece, pra mostrar como o alcance dela é muito baixo. Olha o que acontece. O personagem tem o auto-ataque. O inimigo tá lá no fundinho aqui. Ela erra vários tiros por causa dessa extensão pequena que ela tem de alcance. Olha, é ridículo. Olha isso, gente. É... Isso aqui eu achei foda. Isso aqui não podia estar acontecendo. É... Complicado isso aqui. Tenso. Quando você vê na prática o que pode acontecer, realmente, tipo... Pô, que sacanagem. Por quê? A Yomi, em teoria, é uma personagem que é... Pra ser mais fácil de jogar por causa desse auto-ataque dela ter... Danos maiores, comparando, assim, com outros personagens. E... Geralmente, quando você quer usar todo o potencial de um personagem, você acaba usando, tipo, ataque carregado, burst, coisas desse tipo, né? Mas... Aí, nesse caso, você precisa usar os auto-ataques. E, tipo... Pô, é uma personagem fácil de jogar e... Ela não tá acertando nem no automático. Ela não tá acertando os tiros dela nem no automático. Que palhaçada é essa? Isso aqui eu fiquei chocada. Isso aqui não devia estar acontecendo. Eu sei que ela é uma arqueira e que, inclusive, muitas pessoas estavam comentando que isso é algo novidade comum nos arqueiros do... Do Genshin de isso acontecer. Mas, em específico com ela, eu concordo que isso não devia estar acontecendo. Isso não devia estar acontecendo. E... Achei uma bala sacanagem. Aí, aqui, eles mostram, mais uma vez, errando os tiros. Né? Nos... Nos inimigos. Mas, essa parte em... Essa parte em específico, eu achei, tipo, ah... Isso tem problemas, na verdade, com outros personagens também. Então... Não é algo exclusivo dela. Não é dela. Então, já fica... Essa parte fica meio... Hum... E aí, ele trouxe outro exemplo, como, por exemplo, com os slimes. Tipo, aqui é foda. Porque o personagem tá pulando, chega e não acerta, sabe? Que inferno. Deve ser, imagina, você jogando. Você quer matar um slime. Um slime, gente. Um slime. E você erra todos... Todos os tiros. E aí, você quer lá matar os slimes e não consegue. Porque o auto-ataque não tá acertando. Só que não adianta você chegar e usar o ataque carregado. Porque o ataque carregado é uma bosta. O burst é uma bosta. E eu... Como é que fica? Como é que você mata o... Querido inimigo? É... Você não mata um slime, gente. Que... Que vergonha. Olha lá. Olha que ridículo esse, gente. O personagem nem tá... O personagem não, o inimigo nem tá correndo. Ele só tá andando. E ela não acerta. Gente, que absurdo. Que absurdo. Vamos lá. Esse tá correndo. Um ou outro pega só. Nossa, que sacanagem. Aí você precisa correr pro tiro alcançar. E... Só que aí você perde todo o esquema lá dos cinco tiros seguidos. E ainda assim... Nem assim pega. Que absurdo. Que absurdo, meu Deus. Aí outra parte que o pessoal tá reclamando bastante. Quando a gente vai, por exemplo, subir o nível de um personagem. A gente tá fazendo um puto investimento quando é do nível seis pra cima. Porque tudo fica caro, né? Você precisa de vários materiais. Alguns são raros. Aquela coisa. E... Aí a pessoa tá mostrando que do nível oito pro nove... Olha o... Olha o quanto de diferente é de um up pro outro. 155 pra... 155... 155... É ridículo o aumento. De 155 pra 158. Do nível oito pro nove. Complicado. Ah, é que do 86 pro 90. Mas assim, olha. De verdade. Tem outros personagens que são assim também. Que não aumentam muito. Eu acho que isso aqui é meio proposital mesmo da Mihoyo. De colocar mais baixo. Entendeu? Eu... Eu não acho que ela é uma personagem fraca. Mas mais uma vez. Eu... Ela parece que não foi terminada. Parece que ela... Ela apareceu com vários erros. E isso que tá gerando um monte de problema. E isso tudo que eu falei até agora, eles consideram... As pessoas fizeram esse post como pequenos problemas. Agora vão vir os problemas que eles consideram graves. Eles tão explicando que a Yoimiya... É um personagem muito difícil de se encaixar em times. E que ela só vai conseguir ter um bom desempenho se você usar os seus melhores suportes. E eles tem que tá incrivelmente bem construídos. Com níveis altos. Ou até mesmo constelações. E se você não tiver isso, não funciona. Não funciona. Tá. Isso aqui foi uma excelente observação. Por que que ele tá mostrando todos esses testes? Porque meio que de maneira geral... Como tava acontecendo assim até agora? Antes desses problemas aparecerem. O que tava acontecendo até agora? Por exemplo, a Hu Tao... Ela tem um... Um desempenho excelente. Com... É... O Xinxou. Xinxou, Xinquil, sei lá. Água assim. Lama dele. Aí vem outras coisas. Como por exemplo... A Yaka também funciona super bem com o Xinquil. Ou Xinxou. 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 Enfim, eu estava dando exemplos que esses personagens DPS, ele geralmente tem um suporte lá já garantido, que já foi disponibilizado em algum momento do jogo, que se dá muito bem com DPS. E não é o que acontece com a Yu e Mia. Eles testaram várias composições, mas nenhum deles, na realidade, é tipo... Nossa, porque essa dupla ou essa composição super funciona bem, aí você tira todo o potencial do personagem e aproveita. Falando que não tem isso, não adianta. Tem estar com o eletro também, que era aquela coisa que estavam falando, ah, mas deve ser porque ela tem que usar eletro e tal. E com os eletros que tem atualmente, não rola tão bem também. Então isso é meio... Isso realmente é preocupante. O que isso dá pra pensar? O que eu acho, vendo tudo isso, o que está acontecendo? Que a Yormi, ela não devia ter sido lançada antes dos personagens eletro que vão vir. Que agora vão vir a Sarah, vai vir a Baal. Talvez a Yoi, talvez a Yoi seja um eletro também, vai ser mais pro final dos patches aí que vão sair. Que talvez ela saia também. Então se a Yormi, ela funciona melhor com o eletro... Então os eletros que a gente tem hoje em dia já deveriam dar conta, e eles não dão. Então você fica meio assim, tipo... Ou ela realmente é muito mal feita. E a Yormi, eu realmente quis que ela ficasse assim. Ou a Mihoyo pisou na bola... Quer dizer, a Mihoyo pisou na bola de qualquer forma. Mas a questão é, ou eles cagaram porque fizeram personagens de propósito ser desse jeito. Ou eles podem ter cometido esse erro de... Todos esses bugs, todas essas coisas esquisitas que estão acontecendo com o personagem poderiam ter sido evitadas. Se ele fosse lançado mais pra frente. E o melhor de tudo, tipo... Aí já teriam os personagens de eletro que talvez fossem o melhor apoio pra dar pra ela. E aí ela teria uma performance muito melhor. Ah, aqui parece que eles estão reforçando mais uma vez que esse negócio do... De ela acertar um personagem por vez no auto-atar que é ridículo. Porque no abismo, por exemplo, ela não funciona então muito bem. Porque é super comum no abismo ter vários inimigos de uma vez pra você matar e... No caso dela, isso é um problema. Aí o cara aqui, ó. Essa é a prova. Aqui, vamos ver o que tá acontecendo. O que ele tá falando. O cara tá falando que o ataque dela... Não é tão alto assim como as pessoas estavam pensando. Ela, de fato, é um personagem muito nichado. Porque, de fato, ela tem um estilo de jogabilidade muito específico. Que provavelmente é só uma minoria e vai realmente gostar dela. Mas... Ele não considera que ela seja boa nem pra vaporização. Nem pra... Outros... Outras reações elementais. Então, ela performa muito mal. Ah, mano. Vocês tão comparando ela com a Rutal. Ele tá falando que... Então, que a Rutal com um suporte do Shinkyu com nível 60. Com artefatos horríveis. E uma arma ok. A Rutal acaba performando melhor do que uma nível máximo com 8 de talento. Com uma EMI 8 de talento. E, enfim... E, sei lá. Vários buffs aqui, né. Eu discordo plenamente disso. Eu acho que a EMI é um dos primeiros... Primeiros não. É o segundo personagem que sai. Que tem uma proposta diferente. Primeiro foi o Kasuhai. E o segundo... Ela. E a gente tá vendo que, na verdade, todos os personagens que tão vindo de Nazuma. Eles têm propostas diferentes. Novas mesmo. O que eu acho muito legal. Eu acho que você torna o seu jogo mais interessante. Sempre oferecendo coisas novas. E oferecer coisas novas... É sempre um risco, de fato. E... A proposta da EMI... Não é ser... Não é ser forte como a Rutal, entendeu. Nesses pontos eu discordo demais. Não se compara nesses casos, acho, entendeu. Porque a EMI, ela... É ela. Tipo, ela não tem nenhum personagem que seja igual a ela. Pra ser comparado... De falar que ela é boa ou ruim em dano. Eu... Disso eu discordo plenamente. Achei isso aqui... Achei péssima essa comparação. De qualquer forma, eu entendi o que ele quis dizer. Que também existe o... O problema sério aí da composição dos personagens. Que parece que não tem nenhum personagem que faz ela super brilhar. E na Rutal, a gente, por exemplo... Tem um personagem que faz isso. Na verdade, aqui... O que acontece... É exatamente aquilo do... Cinco hits seguidos. Ela só vai ter um dano realmente bom... Quando você conseguir dar os cinco seguidos. Aqui no caso... Foi, né. Eu entendo que você ver um ataque de dois mil... É tipo, meio frustrante. Ainda mais pra um personagem de... Cinco estrelas... Que provavelmente deve estar no nível noventa aqui. Tá no nível noventa. Eu concordo que nesse sentido... É frustrante mesmo... De você pegar um personagem que deveria ser bom... E aí sai mil de dano. Dois mil de dano. Eu entendo que isso é frustrante. Eu entendo. Eu vou respeitar nesse sentido. Eu não concordo, mas... Eu entendo que é frustrante. Se eu pegasse um personagem que eu super gosto... Saísse um dano de mil no hit... Eu ia ficar putaça. Estão falando que é muito difícil... Buffar a... A Eormia com as skills dos personagens suportes. Como por exemplo, o Bennett. Ou o Kazuhan. Porque o tempo meio que não bate. Então... Não dá certo. Isso é um problema de fato. Isso é um problema. Agora sobre o Burst dela. Ah... Nossa! Que esquisito! Que esquisito! Tá falando aqui... Como é que é? Que os ataques dela... Ataque normal, carregado... O Plunge lá que é o... Quando você pula... Ou qualquer outro que seja elemental. Inclusive o Burst. Não pode ter um membro... Que tipo... Marque o... O Burst dela. Ou seja... Aqui. Will Trigger an Explosion. Não pode ter um personagem... Meio que em cima do Burst dela. Não pode reagir. Tem que ser... Gente! Isso é muito bizarro! Como assim? Nenhum... Membro... Do time... Da Yoimiya... Ah... Que... Que... Que dê dano... Do oponente marcado lá... Com aquela skillzinha dela... Que fica um bagulhete rodando... Vai... Dar um... Trigger. Que é... É que uma explosão, digamos assim... Uma reação elemental... Que vai provocar uma reação elemental. Não pode... Tá falando aqui... Não pode... What the fuck? Muito esquisito mesmo... Muito esquisito fazer uma skill assim... Ah... Tá... Faz muito sentido na real. Porque se o... Então ela funciona melhor começando com o Burst... Ela precisa ter já... O Burst carregado. Mas aí você chega aqui no set... Do Shimenawa... E ele fala que... Gente! Parece uma piada! Que ridículo! Eu não acredito... Eu não acredito que a Minhoi fez isso... Eu tô chocada... Tá dizendo que... Você tem... Quando você... Tipo... Faz um dano elemental... Se o seu caráter... O seu seu caráter... Se o seu personagem... Tiver 15 de energia ou mais... Ele vai perder... Essas... Esses 15 de energia... Pra aumentar o seu ataque... Em 50%... Mas a questão é... O Burst dela nunca vai ficar carregado então... Porque é uma eternidade... Pra carregar o Burst dela e... E em teoria... O que é perfeito pra ela... Na realidade... Só tira mais ainda do pouco que ela tem de bom... Eu concordo... Esse set realmente... Pra ela não tem nada a ver... Nada a ver... Nossa... Pra isso aqui fazer sentido o Burst dela... Tinha que ser muito rápido... Tinha que acontecer toda hora... Entendeu? Mas o cooldown dela... Falou que também é grande... E os outros personagens não tem... Tipo... É estranho mesmo... É meio esquisito... Ah... Bom... Vamos ver a conclusão da pessoa aqui... Ixi... É bem grande a conclusão até... Deixa eu ver... Mas aí... Tá falando aqui... Que eles acham que... Parece que tudo é feito... Pra Yu e Mia... Não funcionar no meta... E... Talvez seja verdade mesmo... Talvez realmente... Seja a intenção da Mihoyo... Só que isso está desagradando... Quem pegou ela... Ah... E ele ainda reforça aqui... Eu não tô falando que eu quero que ela seja tipo... Quebrada... Quebrada no sentido de ser extremamente forte... Mas ela está com muitos problemas... E isso é inaceitável... Concordo plenamente... Isso é verdade... Tem uns problemas muito bizarros com ela... Eles me fazem me sentir que eu estou... Ah... Tá... Eles fazem parecer que ela foi... Intencionalmente feita... Pra ser ruim... Concordo... Agora... Porque ela foi feita dessa forma... Não sei... É... O que mais... É... A pessoa falando assim... Ó... Seguinte... Não é que eu odeio ela... Pelo contrário... Eu amo esse personagem... Mas... Mas... Eu gostaria, por exemplo... De usar ela no abismo... E com essas características... Não dá... Nem com os times... É... Possível... E aqui falando... Com sorte... Se eu for um A... Ou seja... Uma pessoa que gasta dinheiro... Absurdamente em jogos... Talvez eu pudesse... Pagar um... Por coisas que... Daria pra... Usar ela... Por exemplo... Seja mais constelações... Ou a arma... Cinco estrelas... Sei lá... Concordo... Muito difícil de você... Fazer ela brilhar... Né... Digamos assim... É... Concordo... Isso é complicado mesmo... Aí ele falou assim... Eu odeio quando as pessoas dizem... Que ela realmente é muito forte... E ela não é... E é necessário acertar... Os problemas que ela tem... Para talvez acontecer algumas... 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 Não é diferenças... É... Mudanças... Pra ter algumas mudanças... Assim... Isso eu concordo... Eu não acho ela também... Um personagem... Ela não é um personagem quebrada... Mas eu não acho ela também... Extremamente forte... Não acho... Mas ela acho... Boa... Eu acho ela boa... Mas aquela coisa assim... Deve ter tido tanta discussão... Dessas pessoas... De Yoimi... Verso... De quem tá pedindo buff... Verso quem não quer buff... Que... Acho que as coisas ficaram muito extremas... Assim... Sabe... Tipo... Não houve um equilíbrio... Nas conversas... Nas discussões... Foi tudo muito tóxico... Ai... Você é um maldito... Eu estou errado... Não... Você que é um maldito... Euimi a menos... Que quer dizer... Que é... Quem... Quem pegou ela... Tipo... Posta suas experiências... E outras coisas... Lá nesse subreddit... Rapaz... O bagulho tá tóxico lá... Sério... Eu nunca vi um negócio tão tóxico... Assim no Genshin... O que é super bizarro... Porque como o Genshin é um jogo fácil... Em teoria... Você não tem muito o que discutir... Digamos assim... Mas... Eles conseguiram fazer isso... Com a Euimi... Que mais? Ele tá mostrando... Qual que é a build que ele tem... Pra usar ela no abismo... E no mundo aberto... E que isso não é algo... Na verdade... Possível... Pra todo mundo... Talentos 10, 8, 8... Duas constelações... Uns artefatos bem legais... Até... E ainda assim... Ela performa... Mé... Triste... Essa parte é verdade... A pessoa tem duas constelações ainda... Tem uma arma 5 estrelas... Ela tá ainda... Mé... Isso eu concordo... Porque... Qual que é o problema... No fim de tudo... Como ela é um personagem 5 estrelas... As pessoas... Podem estar gastando dinheiro nisso... E quem tá gastando dinheiro nisso... Não vai querer a mesma performance... Que seja comparada com a Amber... Entendeu? Que é o que tá acontecendo... Se ela é 5 estrelas... Ela devia performar bem... Pelo menos nas características... Que ela... Ela apresenta ter... E... Não tá acontecendo isso... E eu... Preciso admitir que isso é... É super verdade... Mas esse post assim... Realmente foi feito um pouco... Digamos... Com mais bom senso... Tentando explicar do porquê as pessoas não tão gostando dela... E realmente... Tem esses dois lados... Ou realmente a Mihoyo fez pra ela ser ruim mesmo... Pra ela ser um personagem ruim 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 mesmo... Mas eu não acho que foi isso... Eu acho que a Mihoyo tá tentando deixar assim... Os personagens mais balanceados... Mas ela tem uma... Uma cara assim de... Tabogada... Não foi um personagem que foi bem construída... Que se eles tivessem mais tempo... Com certeza... Vários problemas aí que apareceram não teriam... Realmente a sensação que passa é que a Mihoyo falou assim... Olha... Não conseguimos terminar esse personagem... Foda-se... Vamos colocar ela então... De qualquer forma... Porque o nosso esforço vai ser nos Arcons... E eu não vou ficar me preocupando com um personagem que é menor... Foi tipo isso... Acho que aconteceu... Eles sabem desses problemas... Talvez saibam até de outras coisas que a gente não sabe... Mas porque eles tem que ainda... Cuidar dos próximos personagens que vão vir... Que na visão deles são mais valiosos... Não vale a pena eles ficarem perdendo tempo cuidando da Eu e Mia... Vale mais a pena fazer da Baal... Da Cucômio... Coisa desse tipo... Ai... Fora que por causa disso... Dessas polêmicas da Eu e Mia... Já tem um monte de gente falando assim... Ai... Porque a Cucômio... Ai... Certeza que ela tá acontecendo a mesma coisa... Vai acontecer a mesma coisa... É... Ela não vai irritar... Ela não vai ter hits bons... Isso e não sei o que... Blá blá blá... Eu nem vou dar a minha opinião aqui das pessoas que estão falando isso... Mas assim... Só pra dar uma palinha... Se você está vendo leaks... Você tem que ter noção de que o personagem não tá completo... Ele tá em testes... Então assim... Você tá se baseando... Num personagem que você gosta... Porque você tá vendo nos leaks... E aí o personagem pode vir completamente diferente... Quando ele for lançado oficialmente... Então assim... Cuidado com as expectativas que vocês têm também... Cuidado... Porque... O beta... É exatamente pra testar personagens... Se... Se chegar a Mihoi e falar... Tô achando que ela tá muito forte... Ou que ela tá muito... Sei lá... E quer fazer mudanças... Ela vai fazer mudanças... Porque o beta é pra isso... E aí vocês ficam aí falando... Ai meu Deus... Tão fazendo a mesma coisa com a Cucômio... Vocês parem de criar a expectativa vendo o leak... Tá? Se não é oficial... Não é a intenção do personagem ser... Tá tudo em teste... Tudo sendo feito ainda... Por favor... Se você gostou desse vídeo... Dá um joinha... Se inscreve no canal... E até a próxima política... Tchau!